Olá novamente a todos, espero que se encontrem bem. Vamos continuar com as nossas resinas naturais. Os vamos dar as triterpénicas. Estivemos a dar as triterpénicas antes, agora vamos continuar com as triterpénicas. São de origens vegetais, não é? Como já temos estado aqui a falar. Não são exclusivas de origem tropical. E o que caracteriza o fato de ser triterpénicas, já expliquei um pouco sobre isto em vídeos anteriores, é a constituição de 30 átomos de carbono. Não se esqueçam que têm acesso a estas apresentações para retirarem mais informações no TIMSS. Então, as damaras ou resinas damar, que mais ticos são resinas triterpénicas, são as mais valiosas por utilização dos vernizes para tinta. Isto deve-se ao facto de que amarelecem mais dificilmente do que as resinas de conifera e as resinas de copal das leguminosas, como estivemos a ver nas aulas anteriores. Portanto, temos aqui alguns exemplos. Estão a ver o verniz damar, que é bastante utilizado. Inicialmente, são muito claras, amarecendo com o tempo. Ainda assim, amarelecem menos do que as ditrepénicas, mas nunca de um modo muito acentuado. O resultado da oxidação é a formação de produtos mais polares. Isto, falando quimicamente, vocês já também estão familiarizados com a polaridade, as questões de polaridade, a nível da química e física, cuja remoção, então, implica a utilização de solventes de probabilidade mais elevada. Portanto, álcool acetonas com peso molecular pouco elevado. Eu deixei aqui a terapentina, também é um exemplo. Vou falar mais à frente. Vamos então às damar. Eu deixei aqui alguns desenhos científicos, este aqui até é bastante antigo, lá direito. Para vocês, é desta forma que se identificam as plantas, através dos elementos. Resina damar são resinas recentes ou recentes fósseis. Também já estivemos a falar sobre esta diferença. E vamos então deixar aqui este vídeo. Quando têm estes olhinhos, é para vocês darem uma vista de olhos. Portanto, o que eu queria vos mostrar neste vídeo, porque ainda não tinha abordado esta questão aqui, é um exemplo de como retirar a resina, como é possivelmente extraída a resina. Portanto, o vídeo só tem música, o que não interessa agora aqui para nós. Portanto, fazem-se... avancei um pouco mais, mas vou ver este... vai-se esbatendo aqui a árvore na sua superfície, tirando a parte mais exterior. Depois são feitos sucos. Este senhor está já a preparar uma forma um pouco mais avançada da extração manual, mas até é bastante interessante, de colocação de um suporte. Vamos ver que eu coloco um prego em baixo para colocar este vaso, digamos assim, onde a resina vai cair. Depois são feitos vários sucos na madeira. Estão a ver o nível de profundidade. Vai até esta parte já interior, branca. E depois a resina vai caindo. A resina, como já falámos nas primeiras aulas, é uma forma de proteção das árvores. Portanto, elas são produzidas para proteger as árvores. E, portanto, ao estarmos a criar feridas nessas árvores, vai produzir esta ceiba, que depois vai dar origem à resina. E ela é extraída desta maneira, através de ferida na árvore. Portanto, aqui as damar são extraídas deste tipo de famílias. Eu deixo sempre aqui os nomes, caso vocês depois queiram fazer as vossas investigações para os vossos dossiês. E as damar mais utilizadas encontram-se no sudeste da Ásia. Eu deixei aqui o mapa mundo para vos dar uma ideia. Nós estamos aqui, na Europa. Portanto, toda esta zona do sudeste da Ásia. As Filipinas, Nova Guiné, Malásia, Tailândia, etc. Para estas zonas. As produções são muito variadas e a extração também. Só algumas resinas que continuam a ser exportadas para o nosso lado, para o Ocidente, e a fazer parte dos vernizes de Belas Artes. Isto tem a ver muito com a conservação destas resinas e a sua aplicação. Nós já temos uma grande história. Na Ásia também. Mas no Ocidente, a utilização de vernizes e outros produtos provenientes de resina. E já começamos a saber distinguir e filtrar o melhor. As damars. Outras, apenas conhecidas pelos nomes locais. Portanto, vocês não têm só uma espécie de damars. Vocês têm várias. O que interessa aqui é vocês perceberem que as damars e as mastic, como já vamos ver, são das mais utilizadas. Pode-vos interessar por serem naturais. E eu deixei aqui um link de uma página muito interessante que possivelmente vos será útil para os vossos levantamentos, que é a Conservation and Art Materials Encyclopedia Online, o CAMEL. É muito conhecido entre conservadores e restauradores a nível internacional. Esta página tem alguns resultados interessantes de identificação de equipamentos e investigação que nós vamos ver no próximo ano. Mas tem sempre uma descrição. Estão a ver. Portanto, limpa. Pale yellow é um amarelo assim. Pálido, quer dizer, mais desmaiado. E, portanto, vocês têm informações muito interessantes. Preparação no verniz, como é que é. Treventina, estão a ver. Que poderá ser útil na vossa vida. Portanto, eu deixo estes links aqui sempre associados. Eu quero que esta disciplina se torne o mais útil possível. Portanto, continuando aqui com as damaras. Damaras. Uma curiosidade para aqueles que estão mais ligados ou que se identificam um pouco mais com a história da arte. Há documentos que referem já a utilização destes tipos de resinas em 1829. Um estúdio do William Turner. Esta é uma pintura até bastante divulgada nos últimos tempos do Turner devido a gaming. Mas é uma das mais famosas. É um pintor romântico. Isso depois deixava-se a professora de estar. Não vou estar a fazer interpretações. Mas existem descrições que este senhor, Viberto, que era um químico, realizava preparações de verniz e colocava, portanto, o beta-resano, que é a molécula da resina, propriamente dita, a alfa, a beta. Isto depois são questões mais técnicas. Com óleo de papel e diluído em água ardente. Isto é uma curiosidade. Portanto, havia muita criatividade ao longo da história das nossas tecnologias materiais de pontos interessantes. Vamos então falar só... Antes de falarmos da mastic, vamos falar dos bálsamos de guruján ou gurujún. Depende de como eu encontrei as duas versões. A correta é guruján com A no fim. Aqui é AN e não o N. São odiosínas muito fluídas, semelhantes a bálsamos de copaíbas. Já falámos sobre bálsamos de copaíbas. Mas constituídas por triterpenos. Não se esqueçam que os bálsamos de copaíbas são ditrepenos. Estão no grupo dos ditrepenos das aulas anteriores. Aqui também a planta. Não se esqueçam sempre destes desenhos científicos que vos ajudam a identificar as espécies. O bálsamo de guruján é algo utilizado em restauros. O que eu vos tenho a dizer é que é utilizado em restauros tipicamente ligados a métodos mais antigos. Portanto, ok, é das mais importantes, mas não é das mais utilizadas. Mas eu deixei-as aqui por ser especificamente das variações de verniz para restauro. Mastic, vocês provavelmente já ouviram falar deste nome em massas de preenchimento de madeiras. Portanto, quem estiver interessado em seguir a área de madeiras poderá estar mais interessado em incluir esta resina no seu dossiê e pesquisar a sua utilização. E rapidamente vão encontrar. O que é que eu tenho a dizer sobre a Mastic? A Mastic é uma resina recente da cor amarela ou esverdeada e é retirada de troncos do arbusto de pistácea. Está aqui a planta, a árvore, aqui o ramo com resina ainda a fluir e depois a resina, aqui deixei algumas mais escuras, há mais claras e também há as tais mais esverdeadas. É muito abundante nas ilhas gregas, isto para vos dar um contexto. Portanto, as resinas vêm de todas as partes do mundo. Quando vocês começam a investigar, vão encontrar, não há propriamente uma zona, uma resina, muito importante venha só de uma zona. Portanto, vocês têm várias variações. Dando-vos aqui um contexto, nós estamos aqui na Europa, à Grécia, e há uma ilha grega junto à Turquia. Eu deixei aqui uma referência que já vou falar. É uma planta mediterrânea, que é uma resina muito conhecida desde a antiguidade e dissolve-se bem em óleo de termentina também. Vocês provavelmente estão muito familiarizados com este tipo de solvente, mas também têm, sobretudo, aromáticos. Já falámos em aromáticos, nas aulas presenciais, até de desenhar no quadro, o que é que caracteriza ser o aromático quimicamente, o tuluol e o chileno. Eu deixei aqui outra referência, que são os vernices tradicionais artísticos. E vocês têm aqui muita informação interessante sobre, estão a ver, eles também dividem, porque é assim que se dividem nas tecnologias dos materiais, resinas nitrapérnicas, mastic, e têm algumas informações interessantes também. Aqui as receitas, quando quer se interessar por estas questões ou quiser colocar no seu dossiê, pode vir buscar informação muito interessante. Depois temos a ajudar mais os benzóis, que são outras, menos utilizadas, e por aí fora. Eu deixei este link, também acho muito útil vocês irem constituindo estes dados. Deixei também aqui uma informaçãozita extra sobre as mastic, que não vou estar agora a desenvolver, mas é uma resina muito antiga, era isso que eu queria só salientar com este slide. Já foi encontrada em sarcófagos egípcios, portanto já tem uma grande história, a mastic, agora temos variações mais contemporâneas. exemplos de pastas, estão a ver, para madeira. Portanto, rapidamente, eu pergisei diretamente madeira, mas tem algumas variações, principalmente utilizada em madeira. Portanto, esta aula fica dada. Não se esqueçam, podem sempre enviar-me um e-mail, colocar as vossas questões e agendar-nos então nas aulas presenciais, nas aulas 5, nas aulas 5, espero que para breve, relativamente falando, mas para breve nos encontramos, mas nas nossas aulas 5 nós então tirámos essas dúvidas e continuamos então com as nossas resinas. Boa semana!